E fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Istanbul Guys aqui no canal E hoje pessoal eu vou estar trazendo pra vocês um torneio, tá? Um vídeo de torneio E hoje a gente vai jogar o torneio da América do Norte Troll, beleza? Esse torneio não tá valendo nenhuma gema, tá? Não tá valendo nenhum prêmio Porém galera, é um torneio pra gente se divertir, tá? E é um torneio galera que vai ter 30 pessoas em mapas de eliminação Vai ser 30 pessoas no mapa da colmeia, 30 pessoas no mapa da bomba, 30 pessoas no mapa do laser E por aí vai, beleza? Eu já tô na fase 2, tá galera? Pro vídeo ficar... Pro vídeo não ficar tão longo assim E olha só galera, 30 pessoas, ó, a gente já começa nascendo em cima dos caras aqui então, beleza? Vamos lá então galera, ó, vou dar um soco em geral aqui Que isso mano? Caraca, vocês tão vendo isso? Meu Deus mano, que isso galera? Pera aí mano, pera aí Pera aí que eu tenho que tomar cuidado hein Nossa, ó, ó, ó os caras só tão dando porrada Eita, nossa me deram um soco no ar Caraca, que isso mano? Eita, eita, eita Tem que tomar cuidado aqui Tem que tomar cuidado Ó, os malucos tão, tão afobados aqui hein Que da hora galera, ó, 24 pessoas são eliminadas Nossa mano, agora tem que ir Tem que tomar muito cuidado Mano, que doideira é essa galera? Que legal mano, é muito da hora quando tem muitas pessoas socando, tá? Eu achava que ia travar tudo aqui mano Meu Deus, olha isso É muito legal galera, o tanto de gente que tem aqui ó Já foram quatro eliminadas Caraca, pera aí mano, pera aí que os caras tão Tão dando um soco muito forte Que isso, que isso, que isso? Não me soca não mano Não me leva pra fora não hein Ó, ó, ó Vocês viram isso mano? Os caras tão me focando galera, e agora? Eita, eita Mano, os caras tão me focando Pera aí que eu quero ganhar galera Que isso, que isso javali? O cara tá na malandragem aqui mano Sai fora mano Sai fora mano, sai fora Meu galera, pessoal tá difícil aqui hein Caraca, os caras não param de dar soco mano Já foram 17 eliminados Eita, que que é isso? Não mano, não é possível galera Que que... Meu Deus, vocês viram isso mano? Que da hora galera Tanto de gente que tá jogando nesse torneio, tá? Que torneio sensacional hein Pro segundo round então galera Vamos lá então galera Mapa da colmeia Com 30 pessoas E olha só galera Meu Deus Nasce gente até embaixo cara Olha só mano Olha, nós caímos com Mr. Calum Que da hora galera Eita Nós já caímos tudo aqui mano Pera aí Olha só Tem um cara aqui ó Já vai tomar um socão aí, beleza? Que isso? Nossa, já caí Meu Deus, eu vou perder galera Ah não, 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 não Meu, já vou perder Nossa, tá aparecendo um formigueiro esse daqui ó Os cara vai tomar açúcar no ar Eita, foi mal mano Foi mal Pera aí galera Pera aí mano Eu não sei o que fazer Caraca Meu Deus Boa mano Passamos hein Caraca Primeira vez que nós passamos aqui No... Na fase 2, tá? Nossa galera Só 5 pessoas passaram Que da hora galera Mano É muito sensacional esses torneios, tá? Beleza galera Mano Esse torneio tá demais, tá? É um torneio meio troll Mas é bem complicado, tá galera? Vamos ver aqui então O terceiro round Eita Vai poder comer aí de novo galera Eita mano Eita Nasceu gente na segunda prateleira Vocês viram isso mano? Nossa Meu Deus galera A gente vai ter que jogar muito agora hein Pera aí, pera aí Que agora Tá insano Ai o maluco já comeu aqui Ai Caraca mano Tá difícil Que isso mano? Ah não Não é possível O que eu tô fazendo cara? Ah não F Eu vou perder Ai Ah mano Já foram 5 eliminados 6 7 8 Vai ter que ser no pulo final Pulo final Ai Boa mano O que que é isso galera? GG mano Conseguimos aqui então nos qualificar Não acredito mano Que top hein 4 restantes Nossa Que da hora galera Só 4 pessoas sobreviveram Meu Deus Tem que jogar muito mesmo Tá galera Beleza pessoal Vamos pro quarto round agora E mapa do laser hein galera Mas agora parece que veio poucas pessoas Tá Deixa eu ver aqui Então Veio 16 pessoas É Veio 16 pessoas 11 restantes 11 eliminados Quer dizer Ó os caras já vai tomar soco aqui hein Eu não tô pra brincadeira aqui não mano Pera aí que agora eu vou passar tá Eita Os caras tão brabos Calma aí galera Calma aí que agora eu tenho que jogar Fino do Fino Eita O roqueiro já Foi Calma deixa eu ver Deixa eu dar uma analisada aqui Quem tá mais Ai Esse astronauta aqui tá Ele tá O astronauta aqui tá querendo me dar soco hein Pera aí Ó esse astronauta tá querendo me focar galera Eu vou ter que ir atrás do astronauta hein Ai ai os caras vão me dar soco Ai Meu Deus mano O medo é de tomar um socão Pera aí mano Calma aí Calma aí Opa Ó o roqueiro Pera aí Passei Boa Ó o astronauta Cês viram isso O astronauta tá demais Ó Não Não é possu Ah galera Não é possível Ah gente Que que é isso Eita O cara ali foi eliminado hein Eita mano Oxi Cês viram isso O cara O cara eliminou um cara E caiu lá embaixo Mesmo a gente sendo eliminado A gente vai ganhar as partidas tá É realmente um torneio Por diversão É bem legal galera Quando é torneio por diversão Porque deixa o jogo mais da hora Tá Mano que da hora galera Pera aí mano Toma Que isso Meu Deus tem que tomar cuidado hein Tem que tomar cuidado com as bombas também Olha os caras Cês viram Foi só chegar perto que os caras já Apertou no soquinho Toma aí também Ai Caraca mano Pera aí Eita Eita Os caras tão brabos hein Mano O astronauta ali Tá querendo me focar de novo galera Olha lá Esse astronauta tá demais Os caras tão tudo tomando soco aí hein Ai quase que eu fui Beleza Nossa mano Eu tenho que tomar cuidado com essas bombas Porque Eita A bomba explodiu perto de mim Porque Que isso Ô louco Nossa Que imitagem Meu Deus cara Mano É muito complicado galera Os caras tão querendo me focar Eita Pinguinzinho ali tomou um socão Caraca Toma aí também mano Eita Caraca mano Nossa Coitado ali do cara O astronauta quase foi eliminado hein Quase que o astronauta foi eliminado galera Que isso mano Caraca pinguim Nossa Esse SX aqui ali mano Deu um socão hein Ô David aí galera Que legal mano Então galera Jogue os torneios do Stumble Guys Se você não sabe como faz pra jogar torneio mano Eu já fiz vídeos aí No canal Ensinando como você faz pra jogar torneio Tá Então se você não sabe Dá uma passada no canal Ou então pesquisa aí no YouTube Como jogar torneios do Stumble Guys Que daí vocês vão Aprender Tá E vão poder tá jogando os torneios Pra ganhar gemas Ou se divertir igual esse daqui Beleza É isso aí galera Vamos lá Esse daqui não dá pra ganhar gemas Porque é totalmente de sorte né Porque você não sabe De quem você vai tomar um soco Então É complicadão Tá Mas vamos lá galera Os caras já estão Tentando usar soco aqui Eita Ó Querendo né Ó Caraca mano Ó o perigo Meu Deus mano Caraca Vocês viram aquilo Quase hein Caraca Caraca Os caras estão brabíssimos hein Eita O cara Deu soco ali Errou Vamos ver se esse ninja vai passar Cara Ah não Não é possível hein Vamos lá ninja Vamos lá ninja Ixi Ninja Nossa Caraca Os caras estão brabos aqui hein Vamos lá galera Vamos lá Eita O cara apavorou Olha só que da hora galera Câmera Olha que da hora mano Não sabia disso não hein Hum Que interessante Olha A visão dos pro players Vamos lá Parece que a gente está em primeira pessoa né galera Beleza mano Vamos lá então Terminou aqui Infelizmente a gente não passou né Devido aos pro players Terem me socado Mas vamos lá então galera Vamos ver aqui então Os próximos rounds tá Deixa eu dar uma olhada aqui então Ok E vamos jogar O último round galera Vamos lá então mano Vamos jogar o último round Bora ganhar Caraca dessa vez hein galera Opa mapa da coméia Vamos lá Vamos lá O mapa da coméia Até agora a gente passou em todos mano Eita A gente nasceu em cima de um cara mano Caraca Olha a nossa altura Que da hora mano Beleza ó Os caras já estão aqui Ansiosos Mas Ah Os caras já me cortaram Ah não Ó já vai tomar um socão hein Pra ficar esperto tá Toma um socão aí Eita Nossa Só errei porque é América do Norte Se fosse América do Sul Tinha acertado o socão Ó Pou Vamos lá Vamos lá Agora eu passo hein Agora eu vou passar galera Mapa da coméia Hashtag Abelhinha da sorte Ó Pou aí também mano Ó O ninja Tem um ninja aqui Toma aí ninja Toma aí ninja Toma aí Ah não Ele ficou vivo Caraca Ele se safou Beleza Ele se safou Se safou Toma soco aí Ó Não Boa mano Não acredito cara Não acredito Eu passo galera Hashtag Abelhinha da sorte aí mano Não é possível Meu Deus do céu Todos os mapas da coméia A gente conseguiu passar galera Que sensacional mesmo tá Ó No grupo 6 da fase 1 Eu fiquei em primeiro lugar tá galera Só pra mostrar pra vocês tá Realmente foi muito legal Mas é um torneio muito top O torneio troll Tá Se tiver mais torneios diferentes aqui pro canal Eu vou trazer pra vocês Beleza Esse foi o vídeo Um abraço a todos e Valeu So get out my way I just need a refund I can't take the pain Go home Baby leave me alone You'll make me sick Like you are my cancer I won't take no